Gente, tudo bem? Estamos aqui na Praça Oito, no Taboão. Conheci aqui o seu Luiz, o seu tio Mário. Os dois eram funcionários da Pão do Alô. Foram mandados embora pelo prefeito Guts, que fechou a empresa. E também defende a candidatura do Lula. Fala um pouco por que o Lula tem que voltar. Tem que voltar nele, ele vai falar sobre a nossa situação. Porque nós estamos passando dificuldade, meu. Tudo o cara aí. O que você acha, senhor Mário? É, também voltou de novo. Tem que ir as coisas a melhorar e pra melhorar só perder. O pessoal tem que se colar em R$7,00. Se deresa os caras no poder, nós não vamos aguentar viver mais não. É, tá difícil, né? Tá difícil. Aliás, em cozinha está mais do carro, 10% do salário mínimo. É. E o churrasquinho, dá pra fazer o churrasco aí? Só de alface. E olhe lá, alface está caro, é R$5,00 o pé de alface também. Eu fiz o pé de galinha ali, já está no saquinho. Os pé de galinha que era solto lá já está R$5,00 o pé de galinha. Não, não. Que coisa da rua. Ele fala que o churrasco é que o churrasco é o pescoço. E cada um de churrasco, ele está carrado. Pode ser. Na época do Lula era diferente, né? Era ninguém que estava lixo, não. Eu assisto direto, eu vejo o churrasco. Pois é, bom, é isso aí, gente. Estamos aqui com os dois, dando um recado deles aqui, diretamente aí, para a nossa página. Comente, curta e compartilhe também. Um abraço.